Música Gente, há um tempo atrás eu tinha iniciado uma série de vídeos sobre argumentos acerca da existência de Deus Ou provas acerca da existência de Deus A gente não chama de prova porque prova é mais relacionada à questão empírica, né? A observação da natureza e a análise empírica da natureza Então quando se fala em Deus a gente não adianta falar em provas empíricas Porque Deus está além da questão empírica, está além da capacidade de observação e análise direta do meio natural Então Deus transcende a própria fisicalidade e por isso não é possível provas empíricas acerca do mesmo No entanto, provas racionais, ou seja, argumentos lógicos a respeito da existência de Deus Esses existem alguns E é isso que eu quero apresentar nessa série No primeiro vídeo a gente viu o argumento cosmológico de William Lane Craig Um grande filósofo cristão atual Foi o primeiro vídeo O argumento cosmológico Kalam, de William Lane Craig Agora eu queria abordar com vocês o conhecido como argumento ontológico da existência de Deus Proposto pelo santo e filósofo Anselmo de Cantuária É um argumento inacreditável, muito interessante Apesar de já ter sido refutado Apesar de ser um argumento de certa forma simples Em relação aos argumentos atuais, contemporâneos Claro, santo Anselmo viveu lá pelo século XII d.C., então faz tempo Então o argumento dele já é um pouquinho ultrapassado Mas a nível de conhecimento histórico, para a gente ver a evolução dos argumentos acerca da existência de Deus Esse do santo Anselmo é um dos mais interessantes Então assim, santo Anselmo ou Anselmo de Cantuária Também conhecido como Anselmo de Aosta por conta de sua cidade natal Foi um monge beneditino, filósofo e prelado da igreja Que foi arcebispo de Cantuária entre 1093 e 1109 Chamado de fundador do escolasticismo Anselmo exerceu enorme influência sobre a teologia ocidental E é famoso principalmente por ter criado o argumento ontológico para a existência de Deus Que é o que nós vamos trabalhar agora Então ele foi importante, Anselmo é o fundador da Escolástica Que é uma grande escola filosófica dos finais da Idade Média Bom, vamos ver então do que se trata o argumento ontológico É difícil de explicar, é difícil de compreender Mas a gente vai tentando Então assim, o Anselmo Ele parte de uma ideia inicial que não tem nada a ver com Deus Ele não quer forçar a barra Porque a ideia do Anselmo é a seguinte Provar a existência de Deus através da lógica e da razão Porque através da fé Aqueles que creem em Deus através da fé Esses já estão bem, já creem em Deus A fé basta para os crentes Mas a igreja chegou para o Anselmo e falou Olha Anselmo, a gente quer que você desenvolva uma prova Para os não-crentes Para as pessoas em que a fé não adianta A gente que só lidam com a razão e com a lógica A gente quer que você encontre um argumento que prove a existência de Deus Através da pura lógica e razão Sem utilizar recursos religiosos, de fé ou fábulas Então é uma tarefa pesada que foi colocada para Anselmo Como provar a existência de Deus através da razão Como era um grande filósofo Ele vai iniciar da seguinte forma Ele abandona o termo Deus Porque justamente ele quer provar a existência de Deus Através de questões simples Que não estão relacionadas à fé ou à religião Então ele abole o nome Deus E começa a utilizar um conceito Então o conceito que Anselmo levanta é o seguinte Aquilo do qual nada maior pode ser pensado Pense nesse conceito Aquilo do qual nada maior pode ser pensado Pense nisso Pense agora em algo do qual nada maior pode ser pensado É Deus Justamente É Deus Porque não há como pensar nada maior do que Deus Senão Se houver algo maior do que Deus Este algo é Deus Não pode haver nada maior do que ele próprio Então Essa é a ideia E aí ele começa a construir a argumentação dele Então ele diz primeiramente o seguinte Se esse algo Acima do qual nada maior pode ser pensado Para ser Maior do que qualquer coisa Tem que ser onipotente Ou seja Tem que ser mais poderoso do que qualquer coisa Porque se houver algo mais poderoso do que ele Já não se trata de Deus Para esse algo ser Aquilo do qual nada maior pode ser pensado Ele tem que ser onisciente Ou seja Conhecedor de tudo o que há Porque se houver algo Mais conhecedor do que ele Ele próprio não é Deus Então para ser aquilo Do qual nada maior pode ser pensado Tem que ser onipotente Onisciente E onipresente Tem que estar em todos os lugares A todo momento Tem que contemplar a tudo o que há Então tem que ser essas três coisas Para ser aquilo do qual Nada maior pode ser pensado Mas também tem o seguinte Pensamos da seguinte forma Uma coisa que não existe É inferior a uma coisa que existe no pensamento Pense o seguinte Por mais que uma coisa exista só no pensamento Ou seja Não existe no mundo real Por mais que ela exista só no pensamento Essa coisa já é superior A uma coisa que nem sequer existe Uma coisa que não existe Ela é puramente o nada Puralmente a ausência de qualquer coisa Então Ela é inferior a coisas que existem no pensamento Se eu estou pensando num dragão cor-de-rosa Ele é superior Esse pensamento Essa estrutura existencial Essa condição existencial Apesar de não existir no mundo real Dragões rosas Existe no meu pensamento Se existe no meu pensamento É superior a não existir Entre uma coisa que não existe Não possui nenhum caráter existencial E algo que existe no pensamento Algo que existe no pensamento É maior do que algo que não existe Então Aquele algo Acima do qual nada pode ser pensado Para ser algo acima do qual nada pode ser pensado Ele tem que pelo menos existir no pensamento Porque ele é o maior do que tudo Estamos falando de algo Do qual nada maior pode ser pensado Ou seja Este algo é o topo É o fim É o que há de maior Para ele ser isso Ele tem que existir no pensamento Porque se ele não existir nem no pensamento Ele já é inferior Entre uma coisa que não existe Uma coisa que existe no pensamento Ele tem que ter todas as qualidades superiores Para ser algo acima do qual nada pode ser pensado Nada mais pode ser pensado Então necessariamente ele tem que existir no pensamento Senão ele já não é mais Algo do qual nada maior pode ser pensado Então obrigatoriamente ele tem que existir no pensamento Agora se a gente utilizar a mesma lógica Algo que existe no mundo real É superior a algo que existe só no pensamento Não é verdade? O que é superior? Uma coisa que existe só no pensamento Ou uma coisa que existe no pensamento E no mundo real Bom, uma coisa que existe no pensamento E no mundo real É superior a uma coisa que existe só no pensamento Que é superior a uma coisa que nem existe E essa coisa do qual nada maior pode ser pensado Para ser exatamente isso Ela tem que ser sempre o superior Então se não existir É inferior a existir no pensamento E existir no pensamento é inferior a existir na realidade E nós estamos tratando do algo acima do qual nada pode ser pensado Esse algo necessariamente tem que existir No mundo real Para ele ser algo do qual nada maior pode ser pensado Ele tem que ser resguardado Ele tem que possuir todas as qualidades superiores Para ser esse conceito Algo do qual nada maior pode ser pensado Tem que estar sempre no topo Então existir na realidade é superior a existir no pensamento Que é superior a não existir Então necessariamente tem que existir no mundo real Para ser algo acima do qual nada pode ser pensado Então o Santo Anselmo Ele vai através de inferências lógicas entrelaçadas Ele vai ampliando Ele vai dar Do puro conceito de Deus Qual é o conceito de Deus? Aquilo do qual nada maior pode ser pensado Ele parte do conceito de Deus E através de um entrelaçamento lógico Ele alcança a prova da existência de Deus Na verdade o que ele está querendo dizer para nós É que existir e Deus são inseparáveis O próprio Deus necessita existir Para abarcar em si o seu conceito Para que Deus seja Deus Ou seja, aquilo acima de tudo Nada maior existe além dele Porque se existir algo maior é Deus Então ele tem que ser superior a tudo o que há Para ele ser este conceito Para Deus ser aquilo do qual nada maior pode ser pensado Ele tem que ser dotado de todas as qualidades superiores Resumindo é o seguinte Se existir Vou fazer aqui o silogismo aristotélico básico Se Deus, para ser Deus É dotado de todas as qualidades Porque é o seguinte Deus, para ser Deus Ou seja, estamos lidando com um conceito O conceito de algo absolutamente superior a qualquer coisa Para ele ser isso Ele tem que ser dotado de todas as qualidades Porque se falta uma qualidade a Deus Se lhe faltar uma qualidade só Significa que ele não é perfeito Se ele não é perfeito, ele não é Deus Para ser Deus, ele tem que ser dotado de todas as qualidades mais superiores Então, a bondade é uma qualidade Deus tem que ser bom A justiça é uma qualidade Deus tem que ser justo A beleza é uma qualidade Deus tem que ser belo Ele tem que ser dotado de todas as qualidades Não pode lhe faltar uma Se lhe faltar uma qualidade Significa que ele não é perfeito Por isso não é Deus Então ele tem que ser dotado de todas as qualidades Então o argumento, o silogismo fica da seguinte forma Se Deus é dotado de todas as qualidades E a existência é uma qualidade Então Deus é dotado da qualidade de existir Porque a existência é uma qualidade Eu existo, ou seja A existência é uma qualidade minha Que eu possuo essa qualidade Qualidade de existir Se Deus, para ser Deus, precisa ser dotado de todas as qualidades E a existência é uma qualidade Deus necessariamente tem que existir Por isso que se chama argumento ontológico Para quem conhece um pouco de filosofia Ontologia é essa área que estuda a existência Todas as questões existenciais A gente coloca nessa nomenclatura De ontológico, ontologia O estudo da existência Como é um argumento que se trata Da existência de Deus Ficou conhecido como argumento ontológico De Santo Anselmo Tá legal? Então esse é o segundo vídeo dessa série Vamos abordar ainda mais alguns vídeos Trazendo argumentos lógicos e racionais Acerca da existência de Deus Se vocês gostaram do vídeo Compartilhem Inscrevam-se no canal Para a gente continuar crescendo Continuar fazendo vídeo Cada vez com mais qualidade Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri